Gestão de recursos hídricos do Estado é debatida em comissão. Projeto de lei diminui burocracia de órgãos de fiscalização. Movimento Humanis SC é lançado na Assembleia Legislativa. E ainda, flor símbolo de Santa Catarina é tema de exposição no Parlamento. Esses e outros destaques no TVA Notícias, que já está no ar. Boa noite. Deputados da Comissão de Trabalho aprovaram dois projetos de lei na manhã de hoje. Uma das propostas visa impedir o excesso de burocracia por órgãos de fiscalização do Estado. Deputados que acompanham a Comissão de Trabalho aprovaram nesta quarta-feira a admissibilidade do projeto de lei de autoria do deputado Bruno Souza, que trata sobre o ambiente regulatório de produtos e serviços experimentais. Entre as definições para aplicação da lei, está o produto ou serviço em quantidade limitada, cuja segurança ou viabilidade não esteja apurada de forma específica. Na justificativa, o autor relata a ausência de regulamentação específica aos produtos em testes, que, segundo ele, resulta na imposição de barreiras ao desenvolvimento da economia estadual. Também de autoria do deputado Bruno Souza, foi aprovado o PL que veda a exigência de preenchimento cadastral, com informações já fornecidas a outros órgãos públicos. A proposta tem a intenção de impedir o abuso burocrático por parte dos órgãos de fiscalização. O relator das duas matérias foi o deputado Sargento Lima. Bom, primeiro foi um presente para mim relatar esses dois projetos. Um se trata de desburocratização, ou seja, documentos que são exigidos de forma, com duplicidade, muitas vezes. Então, que o próprio governo, que o próprio órgão do governo, que ele busque as fontes em outras secretarias, em outras juntas, para que ele possa aproveitar melhor ali o tempo e a disponibilidade de trabalho do empreendedor quando ele vai abrir o negócio dele. Tem que desburocratizar a criação de novos produtos que estão no mercado. Cada vez que você lança um novo produto, você tem que colocar ele à disposição para que ele passe por uma série de experimentos. Então, foi consultado desde o Inmetro até o Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina para que você possa dar viabilidade também ao empreendedor que vem aí com novidades. E Santa Catarina é um celeiro, sim, de novas ideias, de novos empreendedores. Outra comissão que se reuniu nesta quarta-feira é a de Direitos Humanos. O colegiado aprovou um projeto de lei que veda as pessoas condenadas por crimes contra a mulher, adolescentes e idosos a assumirem cargos em comissão. Os detalhes na reportagem. A reunião da Comissão de Direitos Humanos, que ocorreu nesta quarta-feira, teve a análise e a aprovação de dois projetos de lei. O deputado Ismael dos Santos substituiu o deputado Júlio Garcia na relatoria de uma proposta do deputado Márcio Machado. O texto aprovado proíbe que pessoas condenadas por terem praticado crimes contra a mulher, o adolescente e o idoso assumam cargos comissionados por oito anos após o cumprimento da condenação transitada em julgado. Quando pessoas que sofreram sanções judiciais em até oito anos têm efetivamente esse questionamento, essa porta entreaberta que ainda há na legislação catarinense devidamente regulamentada. Outra proposta analisada pela comissão veda o uso de recursos públicos estaduais em eventos que tenham desrespeito a dogmas e crenças relativas a qualquer religião ou manifestação de fé. O PL, apresentado pela deputada Ana Campagnolo, foi aprovado em emenda substitutiva global da deputada Paulinha na Comissão de Constituição e Justiça. Os dois projetos de lei estão prontos para serem analisados em plenário. A deputada Ana Campagnolo apresentou uma questão que já diz respeito à Constituição Federal, mas tentar adequar à realidade catarinense, que é a preservação não só das liturgias, mas também de símbolos, enfim, do respeito à crença, à fé do outrem. É importante que isso seja devidamente disciplinado e que agem, inclusive, as sanções necessárias quando qualquer desse símbolo ou qualquer dessa liturgia seja vilipendiada. Já a Comissão de Turismo e Meio Ambiente recebeu o representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável. Na pauta, há apresentação do relatório de gestão dos recursos hídricos em Santa Catarina no ano de 2022. Um dos destaques é o aumento no número de outorgas para o uso da água. O gerente de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos da Secretaria Executiva do Meio Ambiente de Santa Catarina, Vinícius Tavares Constante, participou da reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. O objetivo foi apresentar o relatório anual de gestão dos recursos hídricos no Estado. Entre os pontos de destaque, ele informou que, a partir de dezembro, o número de pontos de coleta para monitoramento da qualidade da água vai passar de 40 para 105, porque o trabalho começa a ser realizado também no interior do Estado. A outra novidade que chamou a atenção dos deputados é o aumento no número de portarias para a outorga do uso da água. Todo usuário de recursos hídricos, executor de obras ou serviços que alterem canalizações, travessias ou barramentos, por exemplo, precisam pedir a outorga. Em Santa Catarina, até 2020, vinham sendo registradas em torno de mil portarias ao ano. Desde o ano passado, esse número subiu para aproximadamente 4.500, melhorando o gerenciamento do uso desses recursos. Isso nos faz gerenciar de uma forma melhor todos os usos da água que a gente tem em Santa Catarina, porque assim a gente sabe quanto se gasta, qual é a demanda de recursos hídricos, quanto a gente tem de água disponível, e aí consegue distribuir melhor para todos os usos, para que não falte água para ninguém. É uma exigência da legislação nacional que avançou bastante. E quando se solicita a outorga de água, quando se solicita a legalidade, é porque o sistema de controle está funcionando. Então, as coisas estão caminhando de acordo com o que determina a legislação e a Secretaria cumpre o seu papel, pelo menos o que foi apresentado aqui, em controlar a qualidade da água e a manutenção da água no Estado de Santa Catarina. Na mesma reunião, os integrantes da Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovaram dois projetos de lei. Um deles, de autoria do deputado Volney Weber, cria a Rota Turística Religiosa Caminhos do Santuário de Nossa Senhora Mãe dos Homens, na região de Araranguá. O outro projeto aprovado é de autoria conjunta dos deputados Bruno Souza e Mauro de Nadal, com emenda substitutiva global do relator deputado Luiz Fernando Vampiro. A matéria modifica a redação do Código Estadual do Meio Ambiente para legalizar a inclusão de reservas particulares de patrimônio natural no Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza. Os projetos agora estão prontos para apreciação em plenário. E você vai ver a seguir, Movimento Humaniza SC é lançado na Assembleia Legislativa. Os detalhes em instantes. De volta com o TVA Notícias e agora vamos falar de intolerância, preconceito, discriminação. Violências que podem estar camufladas de diversas formas. Para combater essas práticas abusivas, Santa Catarina dá início ao movimento de combate a todo tipo de discriminação e violência. É o Movimento Humaniza SC que teve um lançamento oficial na Assembleia Legislativa na noite de ontem. Foi lançado no plenarinho da Assembleia Legislativa de Santa Catarina o Movimento Humaniza SC. A iniciativa reuniu representantes de entidades, movimentos e personalidades catarinenses que atuam na defesa da cidadania e dos direitos humanos no Estado. O movimento foi criado para atuar no combate a todas as formas de violência, discriminação, preconceito e intolerância, motivada por questões étnicas, religiosas, raciais, de gênero, convicções políticas, entre outros. Mobilizar a sociedade catarinense, as pessoas de bem, para a defesa da paz, da dignidade humana e da diversidade. e contra o ataque de pessoas que defendem o nazismo, o fascismo, a violência e o ódio. Segundo os organizadores, o Movimento Humaniza SC busca mobilizar a sociedade catarinense na promoção e respeito à dignidade da pessoa humana em defesa da paz e do respeito à diversidade. Nós temos que lutar, sim, por um processo em que reconheça os direitos humanos, que reconheçam a qualidade de vida, reconheçam as pessoas, como pessoas iguais, apesar de diferentes. E por isso, esse movimento humaniza Santa Catarina. A ideia, nossa terra é tão importante, Santa Catarina é um estado tão maravilhoso com suas praias, com sua gente que veio de Portugal, aqui principalmente em Florianópolis e região e outros tantos povos. Nós temos que viver e construir isso num processo que seja um processo harmônico, um processo sadio. As deputadas Luciane Carminati, do PT, e Ada De Luca, do MDB, estiveram presentes no lançamento do Movimento Humaniza SC e reforçaram a importância da iniciativa. Esse movimento Humaniza Santa Catarina mexe com todos os catarinenses, não com A, com B, com C, mas com todos. É um movimento hiper, super democrático, apartidário e nós precisamos disso, nós precisamos de saber que rumo nós vamos tomar. Nós precisamos retomar qual é o valor, qual é o sentido da política e qual é o sentido da vida humana. Então, humaniza Santa Catarina para dizer que esse estado, apesar de ter tantas células nazistas, não é um estado nazista. Esse estado é feito de gente que sempre se entendeu, de gente que sempre construiu a sua vida com muito respeito. Ensinar o público infanto-juvenil a planejar desde cedo a vida financeira. Esse é o objetivo de um programa inédito realizado em Tubarão, no sul do estado, por meio de uma parceria entre a Assembleia Legislativa e a Prefeitura Municipal. Os estudantes do quinto ao nono ano têm a possibilidade de aprender sobre finanças. A iniciativa beneficia cerca de 700 crianças e adolescentes da rede municipal de ensino de Tubarão, no sul do estado. A proposta do Ministério da Educação é fortalecer a importância dos impostos para aperfeiçoar os serviços oferecidos à população, inclusive a educação desta e de futuras gerações. A primeira Conferência Infanto-Juvenil de Educação Financeira e Fiscal ocorre entre 22 e 23 de novembro e é uma parceria da Prefeitura de Tubarão com a Assembleia Legislativa. Consideramos a educação financeira e fiscal extremamente importante. Ela precisa ser abordada no dia a dia nas escolas porque as famílias carecem muito de organização e de planejamento. Nós não tivemos essa oportunidade nos nossos tempos de escola e essa agorizada hoje com todo esse conhecimento, com o avanço da tecnologia, com tanta informação circulando, eu não tenho dúvida de que além de aprenderem para si, para organizarem a sua vida financeira e fiscal, eles vão acabar auxiliando a própria família, o avô, a avó, os aposentados. Os profissionais de educação consideram que o conhecimento sobre planejamento financeiro tende a ser mais sólido ao longo da vida se for apresentado durante a infância e a adolescência. Sempre muito bom a gente ter esse ensinamento desde cedo e lá em casa também a gente conversa bastante sobre educação financeira e sobre essas coisas. O evento encerra o primeiro ano do programa de capacitação da rede municipal sobre o tema, que também está inserido como disciplina para os alunos de Tubarão. Pode ajudar para saber como a gente pode se virar com o dinheiro futuramente, para melhorar para manter a finança, para melhorar para a gente. Olha, e guardas civis militares, civis e militares de Santa Catarina que ganharam um campeonato de salvamento aquático receberam uma moção de aplausos do deputado Coronel Mocelin. O deputado Coronel Mocelin concedeu moções de aplauso ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e a oito campeões de salvamento aquático que participaram das competições mundial, sul-americana e brasileira da categoria. Em 1996, a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, criou um evento que inclui seminários e campeonatos para aperfeiçoamento das técnicas. Neste ano, a competição brasileira foi realizada em Torres, no Rio Grande do Sul, entre os dias 17 e 20 deste mês. E Santa Catarina trouxe ao Estado centenas de medalhas e sete troféus, conquistando o hexacampeonato. Eu fui presidente da Sobrasa por oito anos, estou na diretoria há 25 anos desde que começou e eu ajudei a organizar diversos campeonatos brasileiros e sul-americanos e nessa vez eu também fui como atleta, conquistei sete medalhas nesse campeonato e a gente vê que é um estímulo dos guarda-vidas continuarem o treinamento, estarem preparados agora para a temporada de verão onde vem milhares de turistas no nosso litoral, no nossos balneários e esses guarda-vidas estão aí para proteger, sendo anjos da guarda e todos que estão frequentando as praias. O deputado Mocellin atuou no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina por 32 anos. Na cerimônia, ele entregou moções as sete guarda-vidas de aço, títulos conquistados na competição nacional. São dois militares e cinco civis, entre eles o guarda-vidas civil João Gilberto Freitas Kawabata, que pratica natação há 22 anos. É uma honra estar aqui, eles abrindo esse espaço para a gente mostrar o que a gente faz. E não tem palavras assim, eles abrirem as portas para a gente estar aqui nesse momento. O cabo do Corpo de Bombeiros Militar de Florianópolis, Noé Medeiros Batista, também foi homenageado. Além do troféu guarda-vidas de aço, ele conquistou, na Itália, a medalha de bronze do Mundial de Salvamento Aquático. Essa homenagem para mim é um incentivo, porque eu sempre estou participando de campeonato e às vezes a gente falta um incentivo. Então, para mim, essa visibilidade para poder continuar treinando e já vislumbrar o Campeonato Mundial de 2024 na Austrália, para mim, já é um grande incentivo. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina também foi homenageado, porque é a corporação que coordena, além dos guarda-vidas militares, os mais de 2 mil civis e voluntários que atuam no litoral e no interior para prevenir afogamentos e salvar vidas. O Estado é considerado modelo neste trabalho e se destaca todos os anos no Campeonato da Sobrasa. Nós recebemos com muita alegria essa homenagem por parte da Assembleia Legislativa, que representa o povo de Santa Catarina. É a conquista de um trabalho de muitos anos que iniciou ainda sendo desenvolvido pelo deputado Moçanin, quando ainda fazia parte da corporação do Corpo de Bombeiros Militar e que fez com que nós pudéssemos evoluir através de competição. Através de competição que faz com que a gente exerça a técnica, a eficiência e, acima de tudo, o amor pela atividade de salvamento aquático que hoje é referência no nosso país. Reconhecimento merecido, né? E olha, a seguir, a flor símbolo de Santa Catarina é tema de exposição na Assembleia Legislativa em instantes aqui no TVA Notícias. De volta com o TVA Notícias e olha, a Assembleia Legislativa realiza daqui a pouco, a partir das 7 horas da noite, uma audiência pública com o tema Assédio Moral no Ambiente de Trabalho. A repórter Maria Helena Sares tem mais informações. Boa noite, Maria. Boa noite, Gisiel. A audiência pública vai ser realizada pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. O objetivo é debater medidas que podem ser adotadas para combater o assédio moral nas instituições públicas de Santa Catarina. Assédio moral é caracterizado pela violência psicológica contra o empregado. É quando, por exemplo, o funcionário é isolado dos demais colegas sem motivo aparente, impedido de se expressar, é ridicularizado ou menosprezado no local de trabalho, recebe tarefas impossíveis de ser cumpridas ou tarefas inúteis que nunca vão ser usadas entre várias outras ações do gênero desde que aconteçam de forma repetitiva. A deputada Luciane Carminati deve conduzir o debate. Ela é autora de uma lei que determina a divulgação de mensagens contra o assédio moral no âmbito da Administração Pública Estadual. Além dela, devem participar como debatedores o presidente e a vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa e ainda representantes dos magistrados do trabalho e representantes da Defensoria Pública e da UFSC. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Maria, pelas informações. Lembrando que essa audiência pública tem transmissão ao vivo aqui pela TVA e também pelo nosso canal no YouTube arroba Assembleia SC. E agora nós vamos conhecer mais um deputado que assume uma cadeira na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem. Sterner Sorato conquistou mais de 25 mil votos e é natural de Tubarão no sul do Estado. Me elegi saindo de um mandato de vereador. primeiro mandato como vereador e agora já no meio do mandato de vereador virando deputado estadual. Uma expectativa enorme apesar de recente mas eu tenho experiência no Legislativo o nosso sul precisa de desenvolvimento econômico. Então a maior pauta é geração de renda para a nossa população do sul do Estado. E antes de encerrar a gente vai de exposição que foi lançada ontem à noite aqui na Assembleia Legislativa e que traz em destaque uma das flores símbolos de Santa Catarina. Roxo, amarelo, branco e tons rosa. São algumas cores encontradas em diferentes espécies da Lélia purpurata considerada a flor símbolo de Santa Catarina desde 1983 por meio de uma lei estadual aprovada na Assembleia Legislativa. No mês de novembro em que é celebrada a Semana Estadual da Orquídea Lélia purpurata período que corresponde ao auge da floração da espécie a Lesc recebe a exposição Lélia purpurata a Rainha das Orquídeas do Brasil. Essa é mais uma demonstração da cultura espalhada em todos os cantos aqui da nossa flora de Santa Catarina especialmente aqui em Florianópolis. A Lélia purpurata é a flor símbolo de Florianópolis e também do Estado por intermédio de uma lei em 1983 aqui no Estado de Santa Catarina. Então, você vê que já houve uma sensibilidade importante há algum tempo atrás de promover na realidade um ato de amor na realidade um ato de preservação de fazer com que alguns aspectos da natureza fiquem no coração das pessoas. São 29 ilustrações botânicas que retratam as variedades de Lélia purpurata que existem na natureza. Os quadros medem aproximadamente 42 centímetros de largura e 55 centímetros de altura e foram selecionados com a curadoria do botânico e geógrafo Marcelo Vira do Nascimento. Existem 27 variedades de cores e ela estamos em busca da preservação dela e o livro e essa exposição busca isso. A beleza de uma flor que é o símbolo de Santa Catarina e todas as suas variedades de cores e também a forma que foi feita essa exposição não são fotografias são ilustrações botânicas coloridas de artistas amadores aqui de Florianópolis. A exposição pode ser vista no Espaço Cultural Cruz e Souza no Palácio Barriga Verde e ficará aberta ao público até o dia 16 de dezembro. Fica feito o convite então para você vir apreciar essas obras e a gente fica por aqui lembrando que amanhã tem mais informações do Parlamento Catarinense no Primeira Hora que vai ao ar a partir das 8 horas da manhã e você também pode conferir outras notícias no nosso site nas redes sociais arroba Assembleia SC lembrando que logo mais tem audiência pública com transmissão ao vivo aqui pela TVA uma boa noite para você e até amanhã